Pela primeira vez vamos ver se eu consigo algum cosmo que eu tanto desejo nesse jogo Aqui na Benção da Reencarnação, juntei 21 pedrinhas durante 10 anos pra conseguir isso tudo aqui E hoje eu vou gastar todas elas e se eu não conseguir pegar o meu galho desejado Eu compro algumas até vir o galho desejado Bem-vindos cavaleiros do Amazonas, é mais um vídeo no canal do Nenksangseya Awakening Porque hoje vocês irão conferir a minha sorte nessa benção E quem sabe aí posso motivar vocês a criarem estratégias para pegar o seu cosmo desejado Aqui também na Benção do Renascimento Reforço que a Benção do Renascimento, eu consegui essas 21 pedras Nos eventos de restituição que vem somente quando tem a Benção de Renascimento Vem aqui na restituição de 200 e 100 invocações Também vem na de 60 invocações, não vem aqui na de 40 infelizmente Então se você vai dar tiro em algum banner que vem aí a Benção do Renascimento Dá pra você pegar umas free to play E bem raramente, pra falar a verdade, tinha muito tempo que eu não vi Tá vindo aqui no impório de gemas que eu não recomendo trocar, tá certo? A menos que você tenha tipo infinitas gemas pelo menos acima pra rodar o gatinho da fortuna Se você não roda ainda o gatinho da fortuna full, eu não recomendo você fazer a troca Prioriza o gatinho da fortuna e depois que você já roda full Você já pode ver o que você gasta com as suas gemas acionais Invocação, em troca, enfim Então vamos lá rodar aqui as minhas benção Ver quantos que eu vou gastar no total Eu espero que dê pra gravar tudo nesse vídeo também E vamos selecionar o cosmo, que é o cosmo meta agora, né? O galinho Vamos colocar dupla speed Quem que eu vou usar? No momento eu não penso em ninguém Mas eu quero pelo menos algum cosmo dupla speed Talvez, sei lá, um tanato da vida Então vamos em 1x1 pra gente contabilizar aqui Se não vir o dupla speed, quando terá 100 pontos Vai vir o dupla speed aqui, que é o que eu selecionei Caso venha, aqui zera E aí eu paro de jogar também Eu vou pra outra mesa aí, quando tiver o suficiente, beleza? Então foi Então tá, começa Dupla defesa, dá pra usar em ninguém Pronto, aí já vai liberar lá Vamos pra segunda rodada Ó, dupla ataque físico flat Dá pra usar em quem? Não sei, mas é melhor do que defesa, né? Ó, ataque físico flat de novo Poderia vir um percentual, né? Faça favor aí, ô Cátia Ó, PV, esse PV eu acho legal É personagem que tem um PV legal Tipo, um Afrodite Eu pretendo usar um Afrodite, né? Que é mais interessante Afrodite Tomar muito dano e sobreviver Defesa flat é melhor, né? Também vai ir pro Afrodite, talvez Ó, dois PVs Tá, mas poderia vir uns ataques físicos flat agora, né? Resistência de status Eu não uso atacante com isso Acento de status Talvez algum dia temos aí algum atacante Que precisa de acerto de status Defesa em percentual Não é grandes coisa Dupla defesa Ó, subiu dois pontos agora, hein? Eu tô vendo aqui, ó Subiu dois pontos Não é três não, hein? Agora subiu dois pontos de novo, hein? Tava... Ué, outra vez que eu testei Tava três, hein? Enfim, tá indo em dois em dois Tenso pra caramba Ó, agora foi pra Quatro pontos que subiu ali Dupla defesa Defesas flat Caramba, velho Não vai vir nem ataque físico Legal aqui pra mim Tipo, percentual Ah, defesas Tá bom Ó, ataque físico flat de novo Defesa flat de novo Nossa senhora, hein? Tá acabando, tá acabando Ó, veio ataque físico em percentual Finalmente E infelizmente aqui Acabou A gente vai ter que Fazer uma compra Ó, veio outro ataque físico aqui Em percentual Então eu vou comprar mais 60 Então meus cálculos Estavam errados, né? Porque É em dois em dois Deixo aí pra algum Outro dia Ó, se eu vou comprar 60 Vou gastar 60 Bora lá então Ver se vai vir aqui Ó, foi em cinco Ó, em cinco foi da hora, hein? PV, res, res Def, def Hum, não Pelo menos aqui Até um layout mais bonito Ó, PV Percentual Aqui veio Ah, só tá triste, velho Só quero ataque físico Em percentual Ou Duplo speed Cheguei em 84 Ah, não dá pra gente Ficar contando aqui, né? Ó, consegui aqui A dupla velocidade Aqui, ó Sobrou três pra mim Então provavelmente Eu devo ter conseguido Aí com o quê? Ah, sei lá Eu não lembro quantos Que eu tinha aqui Mas foi 90 E pouquinhos E Pelo menos tem um cosmo E eu estou cheio De galhos Agora na conta Vamos ver quantos galhos Que eu peguei aqui Embora É o cosmo Que eu gostaria Eu não devo usar Ninguém aqui A menos que eu devo subir speed Mas o galho atualmente É um cosmo método Vai dar pra usar Em vários atacantes físicos A maioria dos atacantes físicos Atualmente são lentos, né? Temos aí O milho divino Temos aí O próprio Afrodite O próprio Shura Que eu uso lento, né? O milho clássico também Que eu uso lento E eu pretendo voltar A jogar com ele Assim que eu pegar A Artemis Da vida, né? Então vai servir Pra essa galera toda, né? Eu não lembro De nenhum atacante físico Rápido Que não seja Um suporte, né? O único que eu tenho aqui Rápido é o Shunvino A mesma assim Eu pretendo colocar ele lento Em breve Tem uns Radamanks aí também Que vai ser um outro suporte Que vai ser um outro atacante também, né? Que eu vou usar Então é por isso Que eu peguei o galho Então confere aí na tela Eu vou falar Que confere aí na tela Porque eu não lembro O tanto que eu gastei Confere aí na tela O tanto de pedra De recarnação Que eu gastei E o tanto de Cosmos Também que eu consegui Comenta aí se você ficou Empolgado ou não Para pegar aqui Os seus galhos Ou algum outro Cosmos Que é meta E infelizmente Só está disponível Lá no mercado Que atualmente É o que eu recomendo Pra vocês E dar um bônus Que ainda não tem o Afrodite Eu acho que é uma coisa A se pensar Eu não acho ainda Que seja interessante A menos que você Seja de P2Win Ou você não faz questão De jogar com algum personagem Tudo 5 Você joga com o personagem Tudo 1 E não está nem aí mesmo Mas pelo menos Para você ficar ciente Que está tendo aí Um novo pacote E comenta Se você pegou Se dá para selecionar Todos aqui Inclusive aqui Está um pouquinho Confuso esse texto Porque aqui está Obtenha um baú de seleção De leão, libra, sagitário Peixes, câncer Ou touro Lembrando que Baú de seleção aqui Custa 30 gemas Que você escolhe A peça que você deseja E depois tem essa outra opção Escolhe um de quatro Caixas de armadura de ouro Escorpião, capricórnio, aquário ou virgem Não sei porque Tem essa regrinha aqui Como eu não vou trocar Caso alguém tenha trocado E pegado alguma Dessas quatro opções Aqui de baixo Comenta aí se você Escolheu ou não Beleza? E aí eu fixo O comentário Depois seu Aqui embaixo De qualquer forma Eu espero muito Que você tenha curtido A vibe do vídeo Não esqueça de deixar o seu like A sua inscrição Se possível compartilhar Mais vídeos Tem esses aí na tela Os indicados nos cards E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui! Esqueci de falar a live? Esqueci Mas agora foi Vai ficar no bônus do vídeo